Salve, salve, galera. Bom dia, tudo bem? Estou chegando aqui na casa dos meus pais. Olha, a mãe já dando comida aqui pro doguinho, lá pro tchutchuco, e o pai tá aqui, já dando uma varrida aqui. Toninho Roque, tudo bem? Bom dia, pai. Tudo bom, pai? Tudo certinho? Bom? E aí hoje, inclusive, Toninho Roque, fazendo 79 anos. Isso aí, pai? Obrigado. Parabéns, pai. Você também, obrigado. Parabéns, parabéns. Mãinha, tava dando comida pro tchutchuco. Tudo bem? Tudo, amor. Tudo bem. Bom dia, tudo bem, ó? Bom dia. Mãe aqui já tava dando comida pro doguinho também. Tentando, tratando meu pro tchutchuco, né? Legal, olha. E o pai pegando já firme, varrendo aqui, pai? Dando uma gelazinha. Tô mexendo com a horta aí, varrendo quintal. Essa é a vida. A vida da gente é assim. Olha aí, ó. Hortinha do pai aqui, ó. Ah, tá bonito. Bem, bem arrumadinho. Olha aqui, ó. É de tudo aí. Olha a horta do pai já, ó. Olha aí, galera. Sempre bem arrumadinho, tudo certinho aí. Né? Filme e forte. Bastante, né, pai? Bastante coisa, né? Joga, feijão de vagem, ó. Olha o tamanho que já tá lá. Ah, sim, é bastante. Um dia já começamos a colher daí, né? Tá certo, pai. Deus quiser. Beleza, isso aí, bom. Aqui é tudo dez. Legal, pai. Graças a Deus. Saúde e amizade sadia com todo mundo. Maravilha, pai. E paz. E paz. Tem que ser, né, pai? Já tomou café? Já. Vamos chegando aqui. Vamos tomar um café aqui da mãe do pai. Chega aqui junto, pai. Vamos tomar um café aqui, que o café da mãe, né? É, mãe. Deixa eu levar vocês ao mercado então, mãe. Já vamos lá. Olha aqui, ó. Tem a cuca. A cuca, biscoitinho e queijo, né? Quem gosta de queijo, come queijo. Tem que parar de comer queijo. Queijo não faz muito bem. Olha aí, meu Deus. Não, faz bem também, né, mãe? É. Depende. Não pode comer em excesso, né, pai? Eu também, sabe o que eu vi hoje? Mingau de aveia. Ah, mingau de aveia faz bem. É, hoje eu fiz isso que eu tô bem. Mingau de aveia sempre faz bem, né, pai? Sempre faz bem. Pai, já tomou um café aqui, pai? Como ele levantou cedo e fez sanduíche? Pai, já fez sanduíche já cedo? Então, já tá preparado. Eu fiz praticamente um almoço, hein? Saúde aí, rapaz. Valeu, pai. Meus parabéns, pai. Obrigado. Tchau, que bom. Toninho Roque, 79 anos aí, ó. Nossa, Deus. Isso aí. Valeu, galera. Um abração, tudo bom pra vocês. Uma ótima semana, um bom dia. Tchau, tchau.